Fala pessoal, tudo certo? Nasso André aqui com vocês para mais um vídeo para o nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série, acho que é o quarto episódio da nossa série de Bioshock Infinite. E no último episódio a gente veio parar na praia aqui depois de ser atacado pelo pássaro de ferro. O nome do pássaro de ferro, esqueci de falar, é Songbird, pássaro da música, do som. E vocês estão vendo esses dois aqui? Depois eu vou contar a história desses... acho que não são eles não, mas é parecido com eles. E são os dois que a gente teve que escolher, que apareceram caras. A história desse jogo aqui é uma das mais loucas e legais de todos os tempos dos games. E eu vou contando para vocês a medida que a gente vai... Eu estou com a vida baixíssima, é? A medida que a gente for jogando, eu vou contando para vocês, caras. Mas eu posso dizer logo... Que a gente está no ano, quer dizer, agora não, né? Mas começou... Opa! Não é daqui. Tudo começou no ano de 1901 aqui no jogo, né? Eu não vou... Vamos ouvir aqui. O profeta pode saber como a sua própria biografia vai acabar, mas... Eu não posso afastar como eu vou começar. Eu quero dizer, além do que as coisas que a gente tem na sala dos heróis, qualquer coisa antes do seu batismo não foi aqui, eu vou dizer, hang on... Left on the Riverside. Eles me chamam de plagiarista. Mas eu vou passar as primeiras 30 páginas regurgitando a escritura. Então, no ano de 1900... Quando teve uma guerra, cara, e... Os Estados Unidos usou esta cidade aqui para contra-atacar. Eu não sei se foi a China. Eles usaram o... Está falando aqui da Elizabeth, né? Eles usaram para ganhar a guerra, o... O Columbian. Procurando uma garota bonita. Quem aqui não está, né, meu irmão? E aí eles usaram e venceram a guerra. Usaram o Columbia para vencer, atacar, né? Uma cidade no céu. E venceram a guerra. Só que... Depois eles, claro, quiseram... Quiseram acabar, né? Tipo assim, acabar com isso. Com essa arma, né? E aí o Comstock não quis que fosse assim, né? E a gente está... É claro que a gente não está numa sociedade normal aqui, né? Estamos num... Numa... Num mundo paralelo, vamos dizer assim. Eu acho que a Elizabeth está para ali. Vamos logo para cá. Estamos num mundo paralelo. Onde... Como o Stoker aqui é como se fosse um profeta. E ele, tipo assim, reverencia os fundadores, né? São os primeiros fundadores dos Estados Unidos e tudo mais. E aqui tem um regime aristocrata, onde também o pessoal... O pessoal aqui, eles são a favor da escravidão e tudo mais, né? Da... Da separação entre o rico e o pobre. Assim como era antes nos Estados Unidos, né? Estou cheio. E então... Temos aqui o Comstock. Como profeta aqui. E... Houve uma profecia de... De que alguém com a marca AD na mão... Ia roubar a filha dele, né? Que é... Que é tipo assim, a escolhida... Para liderar... Colúmbia após a morte, vamos dizer assim... De Comstock. E essa filha dele... No caso, é a Elizabeth. Pelo menos é isso que ele quer que aconteça, né? Mas só que... Elizabeth estava mantida presa. Não se sabe até agora pela história se era... Porque... Comstock gostaria que ela ficasse segura, né? Porque ele teme... Porque ele teme... Que o... O falso... O falso... O falso ovelha... O falso pastor... Como ele chama aqui o Booker... De levar ela... Olha lá... Ou simplesmente ele estava... Aprisionando aí... De certa forma, né? Chamar a atenção de Elizabeth. Oi, Miss... Miss Elizabeth. Olá! Isso é maravilhoso! Vem dançar comigo, Sr. DeBanzen. Eu não danço. Vamos lá, vamos lá. Por quê? O que poderia ser melhor do que isso? Bem... Como é a Paris? Paris? Eu não entendo como poderíamos chegar lá. É onde aquele avião está indo, mas se você quiser ficar e dançar... Não, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá agora! Aí, a gente tem que levar a Elizabeth, que é... Ela quer fugir agora, né? Fugir dos poderes aí... Das mãos poderosas... Do Comstock. E ele quer levar ela agora pra Paris. Tem mais coisa aqui, ó. Pera aí. Tá vazio. Não tem como o pai ou não sabe que... Ou não quer saber que ele, na verdade, é o pai dela, né? É aqui onde nós estávamos? Não é não. Vou pegar tudo aqui. Moedinha, moedinha. Moedinha, moedinha. Vem algo azul aqui? Não, reflexo. Bora lá, Elizabeth. Tem aqui, tem caixa registradora. Não tem nada. Tô com a vida cheia. Bora lá, Elizabeth. Bora pra Paris. Alguém aqui, o que é que tem? Tá madrinho aqui. Já tô tudo cheio aqui, então não preciso de mais nada. Comer nada. Pelo menos por enquanto. Embora pegar o dirigível lá, pelo menos é isso que a gente quer fazer, né? Posso comer, mas não preciso de comer. Tô cheio da arma de pistola. Aqui, ó. De novo, esses personagens aí. Ele diz que é os mesmos dois, né? Que ele encontrou anteriormente. Chamar a atenção de Elizabeth. Tá, ela quer que eu decida entre um dos dois. Vou preferir aqui o... O pássaruzinho. O que é na direita. Você é certeza? Eu sou certeza. Eu amo isso. Surpreendente. Eu não esperava o caixa. Se você vai ser um perdão, então eu não vou fazer isso de novo. Isso é só história. Oh, meu Deus! Olha, esses dois aí sempre... Já desapareceram, tá vendo? Olha, como isso poderia acontecer? Você tá tudo bem? Como é que a pessoa viu isso? Você deve sair daqui. Vamos lá. Ele nos diz o que ele acha wise. Está tudo bem, está tudo bem. Olha, a cidade dela tá... Pelo menos a estátua tá pegando fogo ali. Cadê ela? Bora, Elizabeth. Pra lá. Comprar o ticket aqui? Não, pra lá. Quer levar ela pra Paris? Vai dar não, brother. É a mão levezinha, né? Já que você aprendeu... Você estaria surpreendido com o que eu sei o que fazer. Vou pegar a Silver Eagle aqui. Pegar tudo, pegar tudo. Bora lá. Os trabalhadores aqui... São negros, tá vendo? É o que eu... Que eu falei. Quem precisa competição quando você tem o wallet? Eu encontrei essas Silver Eagle. Há um dispositivo de venda lá. Talvez seja algo que lhe trazer para a saúde. É provavelmente uma boa ideia. Tá, já tô cheio aqui. Sal. Ok. Se tem isso aqui é porque... Acho que vai ter problema aqui pra frente. É uma busca de mais grana, né? Audio logo. Daisy Fitzroy. Isso aqui é uma calça do Firebird. Se a gente pular no skyline, a gente tem... Uma 100% de chance... Acho que de queimar inimigos, né? Pular da linha... Em cima do inimigo. E as vítimas... Tem aí... Meio que palogo aqui. Vão receber 400 de dano. Bora lá. O que é isso? Seria interessante, a gente encontra mais... Plasmic por aqui, né? Plasmid. Posso ir por aqui? Tanto faz? Posso. Vamos lá, Elizabeth. De onde é? Annabelle? Desculpe-me? Annabelle, é eu, Esther. Oh, não, eu não sou Annabelle. Você é certeza? Meu nome é Elizabeth. Eu conheço você? Elizabeth. Não é isso um nome lindo? Isso foi... Ficou. Vamos lá. Chamou ela de Annabelle. Tem umas bolsas ali, vou deixar pra lá. Vamos explorar por aqui. Vamos explorar por aqui. Aqui não tem nada. Opa. Vamos lá. Tem que comprar aqui. Tem coisa ali, ó. Acho que vai ter treta aqui, hein? É, eu tenho. Como você, uh, quer proceder? Em um pouco de rush, pal. Ei, senhor. Você vai ter músculo sobre o seu lindo suco? Eu entendo. Eu vou te chamar de volta quando o que acontece. Eu não gosto disso. Sim, enviando o pão. Estamos prontos para executar. Desculpe-me, posso pegar alguma ajuda aqui? Certamente, senhor. Desculpe, mas não... O que você está fazendo? Arrra a garra! Arrra a garra! Olha isso! Desculpe-me. Déciem de volta! Elizabeth! Eu não vou ficar longe. Ah, caramba, fechou tudo. Quer dizer que vai vir mais treta por aqui. Galera aí. Ganadinha. Já que eu recebo também... Dano, parece aí, né? Ai. Pronto. Abriu? Não abriu, não. Tem o negócio ali, cara. Tenho que ir pra lá. Pronto. Olha. Show. Opa. Preciso disso. E vamos atrás da Elizabeth. Lutear logo aqui. Que esses caras deixaram no chão. Tem arquivo de áudio. Aqui. Aqui. Já tem 1165, é isso? Ok. Enchi a vida. Cadê ela? Cadê ela? Ah, ótimo. Deixa eu vir pra cá. Que tinha um negócio lá de dar upgrade na vida, ó. Preferia que ir na mana, né? Um sal. Uma mesa dessa, não. Bora aqui. Ok. Vamos lá atrás. Outro lado. Então, deixa eu explorar aqui. Embaixo primeiro. Madinha. Silver Eagle. Ó. Mais coisa aqui. Bebê. Mais um arquivo de áudio. Tá, tem que ir pra aquele lado ali, então deixa eu vir pra cá. E aí, tá com medo dele, né? Porque ele atirou nas pessoas. A minha filha tinha que fazer isso. Bora. Eu tô tirando aquelas pessoas. Eu tô tirando aquelas pessoas. Matou aquelas pessoas. Eu não acredito. Você matou aquelas pessoas. Matou aquelas pessoas. Você é um monstro. Você é um monstro. O que você pensou que aconteceria, hein? Você entendeu o custo? As pessoas passaram pra você manter a sua torre? Você acha que as pessoas assim vão te deixar de você ir embora? Você é uma investidora. E você não vai ser seguro até que você esteja longe daqui. O que? O que eles querem de mim? Eu não sei. Essa é a última vez que alguém me derra o custo de mim. Perguntou pra ela o que é que aconteceria, porque eles querem que ela fique presa naquela torre, né? O que é que ela pensava que aconteceria? Eu vejo a sua mão. Ele é como um investimento, talvez, aí pro Calmstoke. Não é o último, é isso? Eu não sei. Aí. Beleza, um curativozinho aí de boas. A gente tem que levar... Hum... Tá, é pra lá. Tem que levar ela pra aeronave. Ah, preciso de mais nada. Só pegar a grana, cara. Pra dar o upgrade nas coisas aí. Pra onde é? Pra cá? Ok, deixa a área. Beleza. Ali uma representação do Sangue Birdo, eu acho. Descer. Se eu puder encontrar alguma loja genuínea, você poderia ter que ter a porta aberta. Você encontrou uma lockpick? Tá, eu tenho mais cinco, né? E aí eu posso dar pra Elizabeth pra ela abrir as portas pra mim. Show de bola. Vou dar logo uma olhada por aqui. A gente tem que... Ah! Como assim, cara? Eu não queria que a gente fosse pra aquele lado lá, né? Agora, como vamos chegar no aeronave? Vamos ver se eu posso abrir aquela porta aberta. Bora pegar o que tiver aqui. É, Bioshock é muita exploração, né? Não tem um que... Opa! Perfeito. Bioshock é exploração pra caramba! Tem cofre? Eita! Aqui precisa de cinco lockpicks. Vai lá, Elizabeth. Olha! Não, não era isso que eu queria. Já? 279. Ótimo. O que foi isso? Mais um arquivo de áudio. É da Daisy de novo. Daisy, a casa da Comstock foi simples. Há trabalho, certo. Mas simples. Criando a lenha, abrindo as flores. Lady Comstock, ela até teve uma palavra gentilha agora e então. quase o suficiente para me fazer pensar que eu tinha um lugar no seu mundo. Deus fez uma filha mentira para que ele pudesse ter algo para jogar com ela. Esta Daisy aí, galera, ela era empregada do Comstock. Ela trabalhava lá e ela tem uma história bem interessante. Olha só, cara. Ela vai contando a história dele lá, ó. Ela vai contando a história dele lá, ó. Você quer dizer a militares? Ela vai treinar a criança e a maneira que ele deveria ir, mesmo quando ele é adulto. Você escreve isso? Não. Tem uma criança, né? Para oferecer que a criança... Uma criança vai tomar o lugar lá. Vamos lá, opa! Vamos lá comprar um pente maior para a arma. Certinho. É uma profecia. Bora lá, ó. Máquina de sal, ó, para encher. Beleza. Comprar-se tudo aqui. Ok, bora lá. Máquina de sal, ó, para encher. Beleza. Comprar-se tudo aqui. Comprar-se tudo aqui. Vamos entrar aqui para ver o que que tem. Quando eu vim para Washington, havia fio no Congresso que viu minha visão para a Colômbia. Mas é o perdoe do profeta para trazer o maluco para a justiça. Ai, caramba! Se não as miradas refletem o cara de Deus. Comprar-se tudo aqui! Ele achou ruim porque... ...eu surrupiei o dinheirinho do caixa dele, né? Espere! Espere! Espere, Gambo! Eu estou tentando de sair! Lembre-se, garoto e garoto como um homem! Não se preocupe! Não se preocupe! Nós vamos te encontrar! Não se preocupe! Vamos lá! Oh, mano! Cadê? Onde é que eu tenho que ir? Para lá! Vamos embora! Eu posso comprar! Vai encher tudo! Vamos lá! É possível que eles vão sair e entrar atirando aqui na galera! Na biblioteca! Vamos lá! Pior que eles atiram no meio de todo mundo! Olha lá! Vamos lá! Tome-lhe! Ai, cara! Não! Você é civil! Tem mais algo aqui para eu... Olha isso! Certo! Cara, mas... Eu fiz um upgrade dessa arma aqui... Não vou poder trocar assim, né? Alguma coisa aqui no chão... Lockpick! Você foi contratado para me encontrar? Eu imagino que eles estavam interessados em conhecê-los! Sem dúvida! A gente está fazendo leis! Por que você? Eu nunca ouvi nem ouvir desse lugar antes de chegar aqui! Huh! Eu pensava que a Colômbia era um conhecimento comum abaixo! Eu acho que eu fui um pouco atrás com os eventos atualmente! Vamos lá! Vamos nessa! Aqui ó! Aqui ó! Explicitamente no chão de chão de chão de chão! Claro que isso! Onde é que nós vamos encontrarmos isso? Olha! Vem ver o futuro do poder na sala de heróis! Ah! Eu acho que você... Cheia do golpe! Poço mais alto... 外 forma Tem que ir pra lá! Onde você vai fazer a tr máxima acerta? No Literally! Onde você mora? É melhor! Verão essas pelas mulheres! Faz o seu valor! Ir Venha! Vejam que na triferia de seres humanos! Podemos entender queram! Achar o Journey, Shock Journey Ah, não, me deixa Ah, cara Olha, um bacamarte Oh, cara, eu tô quase morrendo Quero, cadê? Pra onde é? Pra lá Ok, galera Mas eu vou ficar por aqui No próximo vídeo a gente continua Ah, tem que levar Olha isso Escopetona, né? Sete E esse aqui é quanto? Não, quero a arma Ah, não Fica com Escopeta Tem mais balas No próximo vídeo continua Por favor, deixa o teu like Compartilha nas redes sociais se tiver Deixa o comentário Não esquece de se inscrever no canal E acionar o sininho Pra receber as notificações, beleza? Forte abraço Até o próximo vídeo Continuando aqui Em Bioshock Que eu vou contando mais a história Do jogo pra vocês De acordo com o que foi acontecendo História massa demais Acompanha aí Fica com a gente Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau